Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e eu sou americano de Nova York e bem-vindos ao meu canal Brasil Dicas. Nesse vídeo, eu vou te ensinar algumas atividades em inglês que a gente costuma fazer no tempo livre. Você vai aprender a falar atividades tipo assistir filmes, fazer compras e cozinhar. Então hoje, vamos aprender inglês para iniciantes, atividades de lazer. Vamos lá! Leisure Activities Watching Movies, TV Shows Listening to Music Playing Video Games Reading Books Going to the Movies Going to the Beach Going Shopping Going Out with Friends Singing Cooking Drawing Painting Playing sports Exercising Working out Going hiking Dancing Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido algumas atividades de lazer em inglês. Se você gostou desse vídeo ou aprendeu algo novo, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir! Transcrição e Legendas Pedro Negri